Hoje eu vou em busca de Hollows, mas calma que não é os de Bleach, é os do ZZZ. ZZZ que pra quem não sabe é o novo jogo da Roiouvanse, a mesma criadora de Genshin Patch e lá por algum motivo tem Hollows. Calma, eu vou te explicar a lore depois. Acredite ou não, nós estamos com moral, a Roiouvanse convidou a gente pra mostrar pra você aqui o jogo. E é o seguinte, agora vocês vão ver a best gameplay da história. The Dark Side of Gameplay. Aprenda com o homem como é que se faz na gameplay. Então vamos lá, já tava dando aqui uma jogada e eu já avancei um pouco na história. O objetivo aqui é o que? Sai, sai. O objetivo aqui é o que? É entrar nos Hollows, que é os portais, pra batalhar, descer a porrada nos bichos. Então deixa eu vir aqui nesse cabo que tem uma missão aqui pra terminar. Top cutscene. Gostei que as falas dele é só... Tá, eu tô conhecendo o jogo também, então eu não sei muito bem pra que serve esse negócio aqui. É, dá buff basicamente do personagem, então tá bom, deixa eu deixar aqui guardado. Foda-se, eu quero batalha, eu quero batalha. Não, eu quero batalha. Olá! E quando essa minha bela gameplay passa aí de fundo, eu, como um belo crítico que sou, irei te mostrar as qualidades e as características desse jogo aqui pra você. The Zone Zero, vulgo ZZZ, é um jogo focado totalmente em combate, e se passa numa metrópole futurística pós-apocalíptica, vulgo Meweridu. Aqui tu vai ter monstros, ou seja, os etéreos, e vai ter os portais de onde esses monstros saem, que no caso são os Hollows. O nome dos portais é Hollows. Ah, e vale lembrar que esse jogo aqui, o ZZZ, ele não é mundo aberto, tá? Ele é focado totalmente em batalha. O que não é ruim, né? Porque a batalha é bem bacaninha, a gameplay é bacaninha, os golpes é muito foda, e quando você acerta um Perry, meu amigo, você fica com a sensação de que você é um deus. Eu acho que finalmente teremos batalha. Não, mas não quero mais diálogo, quero batalha, poxa. As batalhas contra a boss, então, ó, hum, delícia. Inclusive enfrentamos o boss na gameplay, já já mostra aí, ó. Isso aqui é um gancho que chama, né? E sem falar que a principal qualidade do jogo, na minha humilde opinião, é os gráficos estilo anime, né? Porque, ó, bonito demais. O jogador assume o papel de um proxy, que é quem ajuda a explorar os Hollows. A partir daí, você pode pegar vários bonecos ali no jogo pra formar o seu time pra matar aqueles monstros. Vai ter foie, vai ter robô maluco. Tem assassino, tem ladrão, tem espírito. Vai ter tudo que você quiser ali de personagem. E cada um vai ter seus próprios ataques e suas próprias vantagens. Assim como nos outros jogos da Royal Facts. Discuta o plano enquanto escuta a Nicole. Ah, agora vai andar. Eu gosto da Nicole porque essa personagem aqui ela tem uma física muito boa. A física é muito bacana. Diálogos e mais diálogos. Não, não tem o pendrive aqui, pô. Usa SSD. Pula. É isso que você pula o diálogo. Nossa, isso é muito engraçado se tivesse um rebolando aqui em cima do outro. E já pega a dica, meu amigo. Monta um time equilibrado ali. Pega os personagens direitinho e monta um time bacaninha. Porque também, né? Se você for botar só atacante, não vai dar certo. Isso aí só funciona em blue lock. Pra baixar é simples. É só clicar aqui no primeiro link da descrição. Tá disponível gratuitamente. Escute bem, hein? Gratuitamente. Pra celular, PC e console. Ah, e lembrando. Use esse código que tá aparecendo aqui, né? Vai estar na descrição também. Porque assim você vai ganhar 180 tiros grátis no jogo e mais algumas recompensas. Mas, lembrando. Esse código só vai estar disponível até o dia 11 do set. Ali, mais ou menos, às 12 horas se expira. Então, você tem até essa data pra poder usar. E calma aí que ainda tem mais, hein? Você também pode utilizar o código ZENLENSLOST. Esse daí tá aparecendo na tela. Porque com ele você vai ganhar ainda mais brindes. E esse vai valer até o dia 14 de agosto, hein? Tá longe de acabar ainda. O CCZ bateu o recorde com mais de 50 milhões de downloads. E vai ter presentinho pra galera. Eles vão dar 1.600 monocrome. Que dá uns 10 tiros ali, mais ou menos. Pra todo mundo. E pra ganhar, só precisa continuar jogando. Esse presente vai poder ser utilizado até a versão 1.1 do jogo. Agora, continue com essa lindíssima gameplay, tá? Agora, vamos atrás do hollow. Esses bichos aqui são os hollows. Aí, basicamente, os bonecos que são os caras que exploram os hollow. Acho que é mais ou menos assim a história. E agora, eu vou clicar aqui pra vir nesse hollow. E agora, eu vou vir aqui e vamos atrás de batalha. E esse aqui é o meu time atualmente. Por enquanto, tá bloqueado o terceiro lugar aqui nas missões de história. Bora dar play, bora dar play. Eu cliquei na missão errada. Eu cliquei na missão errada. Eu já fiz essa missão, velho. Tá, vamos de novo. É aqui. O novo é esse de cima ali, eu acho. Então, né? É, tá concluído. É muita burrice, velho. O nomezão concluído ali. Tá, vamos lá. Próximo. Agora, tem 3 bonecos. O maior desafio que é que os troços ficam hardcore. Então, vamos lá entrar. E agora, nós vamos entrar na batalha. O jogo funciona assim. Você vai andando ali pelos troços ali. E você só clica pra ir direto pra batalha. É um jogo que não é muito aberto. E no caso, tem esse trocinho aqui que é tipo um puzzle. Ah tá, pulou pra cancinha. Eu adoro que não me interrompem. Basicamente, quando a gente chega nessa parte aqui do jogo. A gente tem que ir andando por esses... Tem que ir uns tubinhos, né? Esse bonequinho aqui é nóis. Que é o Bangbu. Bangbu. E agora, a gente tem que ir andando por essa rota até chegar ao final. Que eu acho que é aqui a roda final. E enquanto isso, vai ter esses trocinho aqui que é a batalha. E é assim que você se locomove entre as missões. E a batalha, como é que funciona? É muito focada em parry. Ou seja, se você se defender no momento certo, vai ter parry. E vai ter um negócio bem bacana. Se liga, vamos lá. Tá, essa... Isso aqui foi um parry. E agora... Tem a melhor sensação do jogo. Que é esses golpes aqui. Combinado entre os bonecos. Tem três bonecos que você pode botar no seu time. É... Basicamente igual aos outros jogos da Royal Bus. Aperta nesse espaço eu consigo trocar. Então, bora com essa daqui. Acertei o parry. Acertei o parry de novo. Eu sou muito bom em acertar parry. E agora... Vai ter um combozinho. Vem, vem, vem. Calma, Chainsama. E basicamente... E basicamente a jogabilidade é... Porradaria... Da parry. Combinar os melhores personagens. E assim acabou. Acabou com o chefe aqui da área. Deixa eu andar aqui por essas casinhas novamente. Aqui vai ter o que? Eita. Morreu. Morreu. Eu vou com ele. Eu quero ser enterrado junto. Nunca confie em Hollows. Seja eles de Bleach... Ou seja eles aqui do ZZZ. Tá, vamos ter que chamar o Ichigo. É o capeta. Passa. Eu quero batalha. A história fica pra depois. Me dê batalha. Tá, eu não sei o que tem que fazer agora. Deixa eu ver. Assista a fita de vídeo. Tem que ver vídeo agora? Pô, já não basta eu fazer o vídeo. Tem que ver? Ah, e só pra avisar. Esse bonequinho é o tal do Bang Buu. Que ele serve pra guiar. Os dois irmãos estão controlando esse bichinho lá de fora do Hall. O Hall é o lugar onde estão os bichão. E agora batalha. O bicho tá doido. Olha lá. Bora. Opa, agora eu tenho o robôzão. Eu gosto do robôzão porque ele dá tudo de longe. E faz essas palhaçadas bacanas aqui agora. Sinto o poder da minha ira, bicho safado. Ai meu Deus, isso é brincadeira. Não venho não. Ai. E dá uma finalização pra terminar com o estilo. Morreu? Caralho. O que está forte demais? Ah, bom. Na tela da televisão, a fuga desnorteada das lebres astustas. Eu não sei ler, tá? Ah, então tá aí o bozão. Ah, então tá aí o bozão. Agora é luta contra o bozão. Agora tá interessante. Acho que isso aqui é o primeiro boz. O bozão de verdade, né? Que eles eram só chefes de turno. Calma, irmão. Devagar. Calma, irmão. Pra quem tanta violência, rapaz. Caputa. Especial. Já vem com a outra dando combo. Já vem agora dando... Meu Deus, o cara é bom mesmo. Moleque tá bom. Moleque tá bom nos combos. E nos parry. Bem mais. Eu acho que eu errei aquilo ali. Puta, que... Oi, miserável. Se me bater... Se me bater... Se me bater, eu ganhei. Ai, vem. Calma, irmão. Tá quase morrendo a minha boneca. Especial, vai. Eu vou ter que botar. Consegui? Não ri antes da hora não, minha amiga. Eu acho que agora eu terminei essa missão. Exatamente. Esse boz foi delicinha de enfrentar. Foi magnífico. E agora é o seguinte. Eu queria primeiramente agradecer a Rui. Eu vou poder patrocinar esse vídeo. Eu não sei se deu pra perceber, mas esse vídeo é patrocinado. Ah, vá. Não me diga, né? Caso vocês não saibam, quem paga as contas do canal é o patrocinador, tá? Pelo amor de Deus. Vão aqui no link na descrição. Baixem o jogo até porque é gratuito. Você só vai lá baixar, testar e ainda por cima vai ajudar a gente. Olha que coisa boa, né? Tá disponível até pra celular. Então você não tem desculpa nenhuma pra não baixar e testar aí, tá?